Hoje, nosso convidado é ele, Bru... Fala, bando de louco ligado aqui na Corinthians TV. Domingão é dia de entrevista e a gente vai bater um papo hoje com ele, Breno Bidon. Tudo bem, parceiro? Tudo bem, prazer estar aqui falando com você. Bem-vindo. Ó, só pra falar um pouquinho da carreira dele, antes da gente começar esse bate-papo, o Bidon começou no Sub-11 da portuguesa, tá certo? Certíssimo. Certíssimo. Jogou no Aldax, na categoria Sub-13, e chegou ao Corinthians em 2019, no Sub-14. Foi campeão paulista Sub-17 e Sub-21. Foi campeão paulista Cup Sub-16, também em 2021. E campeão da última Copa São Paulo e também eleito o craque da Copinha. Tá com um currículo bom, né, pra quem tem 19 anos. Ah, feliz, né? Ainda mais vindo agora de um título muito importante, podendo ser o destaque da Copinha, né? Mas o mais importante é trazer esse título de volta pro Corinthians também, né? Bidon, vamos lá. Você tá chegando agora no profissional, de fato, né? Agora que a coisa tá engrenando, é o sonho de toda garotada aí que joga futebol, é chegar ao profissional. Você chegou, tá começando a buscar o teu espaço, tentando aproveitar as oportunidades que estão lhe sendo dadas. Mas a primeira pergunta que a gente gosta de fazer aqui, e pra quem não te conhece ainda, quem que é o Breno Bidon? Como é que foi a tua infância, família, tantos irmãos, como é que foi a infância do Bidon? Ah, foi uma infância muito boa. Eu tenho uma irmã, é um pouquinho mais nova, um ano e oito meses, eu acho, se eu não me engano. Então a gente tem pouca diferença de idade, né? Então a gente também acabou passando muito essa infância juntos, né? Então foi uma infância muito boa, joguei muita bola também, desde pequenininha, né? E foi isso. Seus pais? Fala um pouquinho deles. Ah, meus pais não tem nem o que falar. Sempre me deram apoio, desde que eu era pequenininho, sempre me apoiaram no que eu queria fazer, me deram confiança. E eu tenho que agradecer eles até hoje, né? Não tem nem o que falar. Você era um moleque mais levado, mais tranquilinho? Não, eu era mais tranquilo, mais tranquilo. Todo mundo aqui fala que era tranquilo, todo mundo, todo mundo. Mas será que é mesmo? Não, às vezes tem que dar uma... Às vezes era um pouco levado, né? Mas eu sempre fui um menino mais tranquilo, minha irmã que é mais... Ah, talvez como é a novela. Lara. Lara, tá colocando na sua conta, Lara. Olha só. Então você era o tranquilo e a Lara era quem tocava o terror na família. Entendi. Vou fazer de conta que eu acredito. Foi uma infância que a gente percebe. Uma família bem estruturada, seus pais apoiando. Quando surgiu essa paixão e essa vocação para o futebol? Você já logo de cara entendeu que era isso que você queria ou tinha outros caminhos? Ah, sim. Quando eu era pequenininho eu não levava muito como profissão, né? Apesar de eu gostar muito, desde pequenininho eu jogava em escolinhas. Comecei com cinco anos em algumas escolinhas lá perto da minha casa. Aí com sete anos também comecei a jogar salão, comecei a jogar futsal. Aí depois continuei jogando em escolinha, jogando na Várzea. E aí com onze anos fui disputar meu primeiro campeonato paulista, né? Que foi pela portuguesa. A gente fez um campeonato muito bom. A gente tinha um time muito bom também. E foi isso. Aí depois foi indo. E depois a coisa caminhou naturalmente. Chegar ao Corinthians. Você passou ali pela portuguesa, pelo Aldax. Chegar ao Corinthians aos quatorze anos. Quatorze anos ainda é uma criança, né? A gente pode considerar ainda uma criança. Como é que foi pra você, César Roto? Cheguei no Corinthians. É, tem uma história muito boa. Joguei pouco no Aldax. Eu não jogava muito lá. Eu era banco, então eu entrava pouco nos jogos. E aí no quatorze eu... Acaba que eu comecei a jogar futsal pelo Penha. Comecei a jogar futsal e fui pra português. Voltei pra portuguesa, mas foi uma passagem curta, né? Aí eu parei de jogar campo. Fui ficar só no futsal. E aí minha mãe... E aí eu lembro que ia ter o campeonato... Acho que era Brasil-Japão, eu acho. Alguma coisa assim. Aqui em São Paulo mesmo. E aí eu ia disputar pela portuguesa. Só que eu não tava afim. Eu não quis mais jogar naquela época no campo. E fiquei só jogando futsal. Aí fiquei jogando futsal pelo Penha. E aí depois disso a gente foi... Foi indo no campeonato. Fiz um bom campeonato no futsal. E aí quem me achou foi o Robson também. Ele que me achou no futsal, né? Trouxe eu aqui pra fazer a peneira. E aí eu passei com 14 anos e... E foi isso. Aí tô aqui até hoje. E falar do Breno aí... Dispensa comentário. É um garoto aí promissor. Tanto dentro como fora do campo. Uma família digna. E eu acho que tem tudo pra dar certo. Desejo todo sucesso aí na carreira dele. A gente sempre vai estar na torcida. Chegou em casa e falou. Pai, mãe, tô no Corinthians. Tô no Corinthians. O que foi pra eles? Então, primeiro eu fui... Eu passei no Peneirão. No Parque São Jorge. Lá no seu site. Passei no Peneirão. E aí no primeiro dia... Eu já treinei. Eu já fiz o Peneirão. E já de tarde eu vim treinar com o time. Mas... Fase de teste ainda, né? Aí fiquei duas semanas. Fiquei duas semanas fazendo o teste. E aí... E aí foi aprovada. Essa... Essa subida. Você teve destaque na Copinha. Nas divisões de base. A conquista da Copa São Paulo foi... Determinante pra ascensão na tua carreira. Pra que você ganhasse o espaço. Porque, claro, você não ganhou a Copinha sozinho. O Longo que ganhou com você tá aqui também no profissional. Outros... O Arthur Souza também. Arthur, Rian, Maná, Caí. Exatamente. A garotada boa que tá aí. Que teve... Tiveram essa oportunidade. Chegar é mais fácil do que se manter no profissional? Eu acho que nada é fácil, né? Chegar é... É muito difícil. Tem que trabalhar muito pra... Pra tá aqui. É... Um time que a gente só assistia da TV. E, como você falou, eu tinha 14 anos ainda, nem... Nem passava pela minha cabeça que eu podia estar aqui. E agora que... Que chegou aqui, você vê a realidade. Você vê que você tem que trabalhar muito... Continuar trabalhando muito, né? Pra se manter aqui, porque não é fácil. A torcida do Corinthians, ela é diferente, ela é única, né? Fiel, é... Faz a diferença. E a gente sempre chama de bando de louco, né? Porque de fato é. Como é que é a tua relação com a torcida? Como é que você se identifica com essa torcida do Corinthians? Porque, assim, só lembrando da final da Copinha. Tava... Nossa. A arena tava lotada. Tava lotada. Como é que você se identifica com a torcida? Não só na final, né? Sim. O campeonato inteiro também, lá em Marília, a torcida tava enchendo o estádio. Era 6 ou 7 horas daqui de São Paulo e a torcida tava lá presente. Então, a gente, desde pequeno, sabe o que importa, né? Tá aqui jogando no Corinthians, né? E essa torcida é muito diferente. A gente tem que valorizar muito, porque ela é única, né? Como você falou, não tem nem o que falar deles. Eles cantam o jogo inteiro, só continuam apoiando a gente durante o jogo. E é isso. São incríveis. O que você curte fazer quando você tá de folga? Bom, saiu aqui do CT. Da porta pra fora. Bidon chega em casa. E aí? Ah, fico mais com a minha família, né? Saio pra assistir um filme no cinema, com a minha namorada. Saio pra jantar com alguns amigos. Como é o nome da sua namorada? Fala. Pietra. Pietra Rossi. Ó, Pietra Rossi. É, fico mais com a minha família também. A gente tem meio que uma tradição na família que, normalmente, domingo a gente reúne a família inteira, quase sempre, né? Domingo tem um café lá em casa, alguma coisa, né? E aí fico muito próximo da minha família também. Mas uma coisa assim, tipo... Jogar um futebolezinho também. Futebol. É importante. Você vai falar um esporte que você gosta também, fora o futebol. É importante jogar um futebolezinho. Videogame? Videogame não jogo muito, não. Não sou muito fã. Jogo um pouco, mas não sou muito fã, não. É porque tem uma galera aqui, a gente tem que falar. Não tem uns caras aqui... Viciado demais. Dá não. Ser jovem, né? Você tá com 19 anos de idade e conviver com jogadores já consagrados, campeões, como Cássio, Fagner, Romero, Paulinho. Tô falando dos mais antigos de clube. Sim. É fácil. E o que você aprende com eles? Primeiro, é fácil essa convivência? Como é que você foi recebido pelo grupo? Ah, eles fazem ficar fácil, né? Porque são pessoas incríveis. Como eu te falei, a gente assistiu jogos pela TV e aí você tá no dia a dia com o cara, você vira amigo e eles me acolheram muito bem também, sempre me orientando. O Maicon, o Paulinho, que são mais da minha posição, eles sempre orientando e é muito bom, né? Porque saber que você tem pessoas do seu lado é desse nível, né? Do seu lado é muito bom. Porque você, no dia a dia, tá convivendo com jogadores que foram campeões mundiais, campeões de libertadores... Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, assim, exatamente. Então, é... Deve ser uma experiência muito diferente pra você, muito rica, né? Em termos de conhecimento, em termos de aprendizado. Ah, sim, é... Como eu falei, é muito bom você ter pessoas desse nível do seu lado, porque você sabe que você tem que aprender o tempo inteiro. Todo mundo sempre tem alguma coisa pra melhorar e eles dão muita essa ajuda também. Como é que tá sendo a convivência com o Antônio Oliveira? Ele chegou há pouco e você também tá conquistando espaço agora com ele, ele tá te passando muita confiança. Você já começou jogos como titular. Como é que é trabalhar com o Antônio? Porque, assim, o dia a dia do Antônio a gente conhece, a gente convive aqui no CT, a gente sabe do estilo dele. É um cara que é muito próximo, é um cara que brinca, mas é um cara muito sério também dentro de campo, na hora do trabalho. Como é que tá sendo essa convivência, essa relação? Ah, como eu comento com alguns meninos daqui também, ele sabe a hora de brincar e sabe a hora de ser sério, né? Então, dentro do campo ele é sério, ele consegue comandar bem o time e também tem bastante resenha, né? Então, ele é um cara muito bom também, vem me ajudando, vem conseguindo passar bastante coisas pra mim, me ajudando a comissão dele. Não só ele, né? A comissão inteira dele vem ajudando bastante. Ele no bobinho, na verdade, antigamente se falava bobinho, né? Hoje chama rondo. Rondo, é. É, que é um trabalho, na verdade, né? Não é só um bobinho. Ali tem um fundamento. É até legal falar sobre isso, pra que o torcedor em casa entenda um pouquinho. A gente às vezes mostra as imagens ali, e antigamente, como eu falei, era chamada, ah, roda de bobinho. Hoje em dia tem um propósito aquilo, né? Qual que é? Ah, tem bastante coisa, né? Pressão na bola, você pensar rápido porque só tem um toque, né? Então, você tem que ficar atento o tempo inteiro, tem que ter bastante comunicação, né? Tem bastante coisa aí. Não é só um bobinho. Não é só um bobinho. Você é da resenha? Ah, tem que ter um pouquinho, né? Porque assim, ó, ele fica em casa, ele tem namorada, ele tá sempre com a família, tal. Você precisa contar alguma coisa pra gente aqui. Você tem que ser da resenha. Não, todo mundo tem o lado família e o lado da resenha. A resenha é mais quando eu tô com meus amigos, assim. Qual que é a sua resenha favorita aí? Ah, aqui no clube também tem muito moleque resenha, né? Qual que é a sua relação com o grupo, né? Principalmente com esses novos companheiros aí. Ah, a relação é boa. A relação é boa, é... Sim, sim. Ah, a relação é boa, é... Não tem o que falar. A resenha é boa demais deles. Tem uns aí que a resenha é muito fera. Qual que é o seu maior parceiro da resenha? Ah, acho que todos... Todos são... Você divide quarto com quem na concentração? Ah, no último eu dividi com o Fagner, que é viciado no videogame. Mas é um cara muito da resenha também, muito gente boa. Tem o Giovanni, o Araújo, o Rinhazinho, o Rinhazinho... É o mais. Rinhazinho é o mais, é o mais, é o mais. É o mais. Olha, o Rinhazinho, o Rinhazinho não tem se comentar ainda, eu já tinha ouvido falar e de alguns. Não, o Rinhazinho é o mais resenha pra mim. É? É, o Caetano também não... É, o Caetano é a unanimidade, né? Caetano, Carlos Miguel... Carlos Miguel. E o Yuri gosta da resenha também. Te deram algum trote? Passou por algum trote? Passei, passei, rasparam a cabeça. Só? Não fizeram mais nada? Contou, teve que subir na cadeira? Não, tive que subir, tive que subir na cadeira. Conta, conta. Não, a primeira vez, o primeiro jogo foi eu e o Wesley. A gente tava no sub-17. A gente foi relacionado pelo Vitor Pereira. E aí, a gente foi pro jogo na Copa do Brasil. E aí, aquela prensão, né? Porque a gente já tava com o cabelo raspado, né? Aí a prensão, quando chegou no hotel, a gente não sabia se ia ter que apresentar, se não ia. Aí falaram, vai. Só começaram a bater o talher assim, né? Ah, pra quem não sabe, existe uma regra. Existe uma regra. Tá todo mundo no restaurante e tal, na hora do jantar, alguma coisa assim. E aí, começa-se a bater no copo com um garfo, uma faca. Enfim, uma faca. Todo mundo. E aí, vem o... E aí, tem que ir, né? Não tem o que fazer. Ah, tive que subir lá, me apresentar. Tive que dançar, tive que cantar uma música. Nem lembro, mas eu fiquei... Nem lembro, eu fiquei travado na hora. Fala, Grubi, qual que é o seu maior medo, Bidon? Aquele que realmente te tira o sono. Ah, acredito que... Tirar o sono não dá, porque eu durmo muito. Não dá. Nem medo. Ah, não, mas... Com isso, eu sou muito tranquilo, assim. Sou muito de boa com essas coisas, assim. Você não tem nenhum... Nada que tira? Não tenho. Olha, que bom. Que bom, porque isso mostra... Tirar o sono não tira. Mas algum medo em especial, alguma coisa, com família, com... Ah, o medo é perder só a família, mas isso aí... Isso aí é... Eu tô com eles o tempo inteiro, então... É isso aí. O que você quer viver no Corinthians? Ah, eu quero... Quero poder continuar crescendo aqui no Profissional. Quero ser campeão de uma Libertadores, de um Mundial. De tudo que foi possível aqui. Se Deus quiser, poder virar ídolo aqui dentro do clube. Quais suas referências em termos de atletas? Você olha, você fala... Pô, esse cara é exemplo pra mim. Ah, aqui dentro do clube, como eu falei, tem o Paulinho, o Michael, que são mais da minha posição, né? Que já estão no clube há muito tempo, mas tem um cara também de fora que eu acompanho bastante, que é o De Bruyne. Que eu sempre acompanhei, sempre assisti os jogos dele, acho um cara fenomenal. Mas aqui de dentro, eu admiro bastante esses. São referências que você leva pra vida. Você se inspira, se espelha. É claro, cada um com a sua característica, cada um com a sua maneira de jogar, mas... Quando você pensa numa referência, você vai nessa linha desses dois. Isso aí. Você tá aqui falando do clube. Sim, sim, tento me espelhar bastante neles. O Michael também foi campeão da Copinha, né? O Michael fez gol na final. Decidiu, é, decidiu. O Michael tem um lugar na galeria lá. Com certeza. Fazer gol em final. Com certeza, tem um lugar na história. Já consegue fazer gol na final aqui no profissional, já? Nossa senhora. Se Deus quiser, né? Com certeza. Final da Sul-Americana, final da Copa do Brasil, não tem certeza. Brasileiro não dá, mas... É, não, não tem final, né? Não dá, não tem final. Ah, já pensei sim. Não tem como deixar passar. E qual a situação mais inusitada, mais diferente que você já viveu dentro do futebol com 19 anos de idade? Aquela que você viu, meu, não imaginava passar por isso. O meu segundo jogo, é, o primeiro, na verdade, que eu fui titular, é, foi um momento ali que eu tava aquecendo. Qual foi? Contra o São Bernardo. São Bernardo. Contra o São Bernardo, 2x0 pra nós. É, isso. Foi um momento que eu não esperava, é, na verdade, quem tava, quem não tava tão bem era o Ranieri, que tava tratando na semana, mas conseguiu ir pro jogo, e aí, infelizmente, é, o Maicon se lesionou no aquecimento, e aí eu pude entrar e, e fazer uma boa partida e, mais importante, a gente sair com a classificação, né? Aliás, você tá invicto esse ano, né, se eu não tô enganado, você fez 13 jogos esse ano, isso incluindo, é, o sub-20 e o profissional. São 13 jogos, 9 vitórias e 4 empates, é isso? Ah, acho que é. Você não perdeu esse ano. É, dos jogos que eu entrei em campo assim, eu não lembro de ter perdido mesmo, não. Ó, nós estamos em abril já, hein, ó, a média tá boa. Tá boa, tá boa, tá boa. Vamos continuar assim, foca nisso. A gente vai pra segunda parte agora, que é aquelas rapidinhas com o Breno Bidon, e eu vou te fazer 10 perguntas, e você me responde, normalmente, com uma palavra, mas dependendo, a gente abre uma exceção. Vambora. Uma música. Diz aí qual é o plano, a nova. De quem? Ah, são muitos cantores. Diz aí qual é o plano, que eu vou chegar voando. Mas não tem uma banda específica? Não, são vários cantores que passam na música Rian, Pose, Uruan. Ó, o Bruno. Ó, ele acompanha. O Bruno, nosso videomaker aqui, ele já olhou aqui e falou assim, ó. Tenho certeza que ele vai colocar aqui. Um filme. Ah, não sou muito... Ah. Um filme que você assistiu, falou hoje. Um filme assim. Sensacional, esse eu gostei demais, marcou um pouco. Ah, tem alguns, mas pode ser série? Pode. Filme eu assisto mais cinema, assim, não tem que agradar a namorada, né? Tem. Tem alguma... Petra. Petra. Olha aí, Pio. Não, tem algumas séries que eu gosto, Vis a Vis, La Casa de Papel. Eu assisti também. La Casa de Papel é boa. Você assistiu a segunda temporada já? Assisti. Boa demais. Porque já acabei. Prefiri a primeira. É. Mas é boa, mas é boa. Família pra você. É tudo. Resume, né? Tudo. É, uma palavra só. Um hobby. Futebol. Futebol. Um lugar no mundo que você moraria? Ah, não. Tirando o Brasil. Tirando o Brasil? Tirando o Brasil. Ah, na Europa. No país específico? Portugal. Portugal. É. Nossa língua, né? Mais fácil. Mais fácil. Tá pegando o título todo, não? É. Futebol pra você. Ah, minha vida. Um prato preferido? Feijoada. Feijoada. Hoje é sábado, dia de feijo. Hoje é sábado, né? Hoje é domingo. Domingo é dia de feijo. É. Domingo também é dia de feijo. Também. Sábado e domingo, é. Um sonho, Guido? Ser campeão da Libertadores. E uma palavra que te define? Tranquilo. Muito. E a última, Corinthians. A Corinthians é tudo, minha vida. Tudo. Sonho de virar ídolo aqui. Vitor, obrigado, meu irmão. Obrigado, viu? É bom demais aqui esse bate-papo. Legal o torcedor ter conhecido um pouquinho mais sobre você, sobre a tua trajetória, sobre quem você é, sobre esse momento que você vive. E claro que a gente deseja sempre o melhor, que a gente deseja que você brilhe demais, que você conquiste todos os teus sonhos. E voe, garoto. Voe porque... Obrigado. O universo é seu, hein? Amém. Então, obrigado. Obrigado por ter chamado aí também. Tamo junto. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Vai, Bando de Louco. Obrigado. Valeu. Espero que você tenha gostado. E claro, deixe seu like aqui, porque o Bidom merece. E a gente se vê na próxima. Valeu? Tenham todos um bom domingo. Até a próxima. Tchau. Tchau.